Olá, preciosas do canal! A Jana descobriu essa lojinha aqui bacana de lingerie pra vocês hoje que fica aqui na feirinha da madrugada, meninas. Olha, modelos lindos aqui, em conjunto, tá, ó? Vários conjuntos lindos, tem vários modelos, tem esse chutiã assim, ó, cintas também desse modelo. Olha só, fabricação própria e envia pra todo o Brasil também, eles trabalham com transportadora, com o Rio, com tudo. Vem conferir, olha só, aqui o conjunto, um é 13, dois por 15, tem promoção também, tem moda plus size também, tem um plus aqui, ó, variedade, meu plus. Vem conhecer, meninas. Bem reforçado. A calcinha deles aqui é top. A Jana viu, olha o modelo desse aqui branco. A calcinha é linda, ó, veste muito bem, ó. Microfibra. Muito bom os conjuntos deles. Maravilhoso. Então, essa é a dica pra vocês. Dê meluz. A Jana mexeu e não sabe agora colocar. Ah, Jana intrometida. Ai, Jesus, olha que lindo, meninas. Muita variedade nos conjuntos. Vamos procurar ali, vamos ver tudo, tá? Tem chutiã. Esses aqui tá quanto, meu amor? Esse é 10. Olha, esses modelinhos aqui, ó, 10, ó, pra você vai revender. Tá ótimo preço, meninas. Da Umbra, né? Olha só. Tem ele cor da pele também, ou só vem? Tem cor da pele e preto. E preto, ó, cor da pele e preto. Tem até o GG, muito bacana. Tem as calcinhas aqui a busco também, ó, 3 por 10. Qualquer calcinha que quer 3 por 10? 3 por 10. 3 por 10. Tem fio dental, tem normal. Olha só que lindos conjuntos aqui, da Demeluce. Fabricação própria. Demeluce, olha que lindas. Menina, muito show, viu, meninas? Vários modelinhos aqui, ó. Lingerie top aqui pra vocês. Vamos cobrir aqui, olha só. As cores. Qual o horário de funcionamento aqui de vocês? 2, 3. 3, até as 2. Ó, 3 da madrugada, até as 2. 2, vários modelos aqui, ó. Tem assim, ó, fio dental também. Olha só que lindo. Olha só que lindo. Muito lindo esse conjunto aqui. Olha, gente. E os sutiãs sem avulso também tem, tá? Quanto? 10 reais. 10 reais, ó. Qualquer sutiã avulso. Ó, 10 reais. Oi. Muito lindo. Olha só a lingerie aqui, meninas. PMG trim. Ó, PMG. 13 reais, PMG. E tem o modelo pro Sais, que vai até o 52, que tá 18 reais. O atacado de vocês é a partir de quantas peças? Por quê? Esses aqui que é 13, é no atacado. Aí é atacado a partir de quantas peças? Ou vocês é atacado preço único? Não, aí vai dependendo da quantidade que a pessoa quiser. Aí atacado é o 13 reais, né? E aquele de 18, no atacado também, né? É, o... O... O extra-g, que a gente chama pro Sais, que vai até o 52. Então, 18 reais é atacado, tá? E aqui tá 4,10. 13 reais. Esses aqui também no atacado, ó. Por juntinho, ó. Vá, por junto. Só o sutiã. Olha só, vai. É um cara que ele faz um licença. Pô, só. Tira aqui. Opa, não é? 10 reais. Já calcinho. 3% Como é, amor. Não, eu queria... Não, eu queria... Não, eu queria... Não, eu queria mais engraçado. Bolsa, assim? É, mas eu não sei se é do chão. É, mas eu já tenho duas, né? Melo que mais, tá com o chão. Olha só esse modelo. E esses conjuntinho aqui, assim, ó. Ele é 10 reais. Ó, short doll aqui pra vocês também tem. Então, vem conferir. Vou dar agora o endereço. O cartãozinho aqui pra vocês no claro, pra ficar melhor. Ó, adiciona o zap aí dela, que ela faz entrega pra todo o Brasil, tá? Transportadora, correio, tudo aí, ó. Demeluz. Vai ser a sua marca agora em lingerie, tá, meninas? Tem Instagram, tem Facebook. Telefone aqui da Camila, o Anderson, o Rafael. Adiciona todo mundo aí no zap, tá? Vem, vem pra Demeluz, lingerie. Tchau, tchau. Tchau, tchau.